Amor de Aloysio Não vá, oh por favor Então vem e acabe com essa dor Vem amor, não vá Errei, eu sei Vem amor, não vá Errei, eu sei Por ti, de tudo sou capaz Não vê, sofrendo estou Não esqueça, meu amor Passamos por dias tão escuros Vem amor, não vá Errei, eu sei Vem amor, não vá Se você for, não sei Vem, vem, vem Armando e Aloysio ao vivo pra você Vem amor Sem o seu amor Ah, não sei aonde vou Não vá, oh por favor Então vem e acabe com essa dor Vem amor Não vá, errei, eu sei Vem, vem, vem Vem, vem Oh, meu amor Olha pra mim Olha pra mim Estou aqui Sim, sim, sim Não vá Porque eu te amo Porque eu te amo, baby Então não vá Não, não Não, não Não vá Por favor Oh, meu amor Oh, meu amor Não, não vá Não, não Meu amor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo